Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo muito bacana. A gente vai falar como ganhar peso sem remédios. Eu já fiz dois vídeos falando sobre como eu ganhei 10kg em dois meses, só que naqueles outros vídeos eu fiz falando sobre como eu engordei com remédio, que no caso era o Cobavital. Então eu já tenho dois vídeos aqui de como engordar com remédio, no caso com Cobavital e Complexo B, então eu vou deixar o link deles na descrição. E esse aqui eu vou falar como eu ganhei 4kg sem tomar remédio. Então eu vou resumir o Paranauê, não vou falar tudo que eu falei no outro vídeo, porque senão fica muito longo, mas eu vou resumir. Eu sempre fui muito magrinha, as pessoas falavam muito do meu corpo, principalmente ali na adolescência, né, começaram a falar do meu corpo, que eu era muito magra, ia contar esse e aquilo. E isso foi me deixando muito chateada. Até que com 19 anos eu emagreci muito, mas muito mesmo, cheguei a pesar 41kg. Então foi um momento que eu me senti muito incomodada, não só pela questão do peso, mas porque eu não tava conseguindo comer nada, nada, nada. Então foi aquele momento que eu tive realmente que buscar um estimulante de apetite, porque eu não comia, tava quase depressiva e foi bem difícil essa época. Eu tomei o Cobavital, consegui ganhar 10kg em 2 meses, foi muito, muito rápido, só que naquela época eu não sabia muito o que precisava comer, que não poderia comer qualquer coisa e também eu não tinha dinheiro pra fazer uma dieta. Então eu comi o que tinha em casa, certo? Esse ano, de 2022, eu emagreci, porque eu senti que eu emagreci bastante. Detalhe, desde que... Nossa, tá muito calor aqui, gente, eu vou ter que ficar secando meu bigode. Desde que eu tomei o Cobavital, eu nunca mais voltei pro 41kg. No máximo que eu cheguei foi 49kg, talvez 48kg, mas nunca vi na balança, mas talvez eu tenha chegado até o 48kg, né? Mas nunca mais emagreci tanto, né? A ponto de chegar no 41kg. Só que no começo desse ano, eu emagreci muito, muito, eu comecei a ficar ansiosa com as coisas da faculdade e foi acumulando coisa, acumulando coisa e toda vez que eu tô muito ansiosa, eu não consigo comer nada, nada, nada. Gente, não é assim, ah, comi pouquinho, não, eu não como nada, nada. Tem dia que eu tomo um copo de leite de manhã e vou comer só à noite. Então assim, isso faz eu perder muito, muito peso e eu tenho o metabolismo acelerado. No outro vídeo eu falei até parado, mas é o contrário, eu perco peso com muita facilidade e é muito difícil ganhar. Vi que eu cheguei ali nos 49kg e falei, não, eu preciso melhorar isso, até pela saúde, comecei a ficar muito doente, começou a aparecer gripe, dores no corpo, um desânimo, então falei, não, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. E dessa vez eu não queria tomar remédio, né, eu até comprei o Cobavital, aí tomei um, dois dias, só que daí parei. Falei, não, vou tentar de outra forma pra ver se eu ganho peso sem precisar do Cobavital, né, já que eu consigo manter o peso, pode ser que eu consiga só comendo certinho e tudo mais. Então o que que eu fiz, né, até escrevi aqui pra não me perder. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na academia, eu já tinha feito ali 2019, 2020, eu tinha feito, na verdade, 2020, 2021. Fiz academia, mas eu faltava mais do que ia, então não tava seguindo certinho. Ali no começo de fevereiro eu entrei na academia, aí eu comprei creatina, eu vou deixar a foto da creatina, né. Vou colocar aqui a foto, como eu tava antes, né, com 49 quilos e aqui como que eu fiquei depois de ganhar esses 4 quilos. Lembrando que eu sou baixinha, então esses 4 quilos fizeram muita diferença. Qualquer quilo em mim faz muita diferença, vocês podem ver, são só 4 quilos, mas faz muita diferença. Aqui parece que eu tô super magra e aqui já parece que eu tô bem mais cheinha, mas não, foram só 4 quilos. E com musculação, a musculação, a creatina. Antes de eu continuar, eu quero dizer pra vocês, que se vocês gostam desse assunto, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, porque a gente tá tentando chegar aos 600 inscritos. Ajuda a gente aí a fortalecer, que eu vou postar mais coisas sobre isso. Inclusive no final eu quero falar sobre um novo objetivo, e se vocês quiserem acompanhar, né, é sobre ganhar massa muscular também. Então fiquem até o final, que eu vou explicar como que vai ser, pra vocês acompanhar de pertinho toda essa rotina. Vamos lá, entrei na academia, comprei a creatina, que é essa aqui, aliás, eu tenho aqui, nem precisa colocar foto, né. Essa aqui é a minha creatina, é a creatina turbo, certo? Quem me indicou essa aqui foi a mulher da minha academia, eu comprei lá, e ela falou que essa aqui era bom pra mulher, porque ela não era pura, então tinham outros componentes que era bom. Pra nós mulheres, né, no caso, não sou profissional da área, mas eu confiei na palavra dela e eu achei que deu muito certo. Então eu tomava todo dia à noite, tá, um scoobzinho desse aqui de 5, mas eu tava vendo que você pode tomar até menos. Ó, negocinho aqui. Você pode ver que, ó, ainda tem um pouquinho, porque eu parei de tomar, certo? Então ela dura muito, dura bastante. Esses 4 quilos que eu ganhei foram em 35 dias, e eu vou deixar a foto aqui de quando eu entrei na academia. Quando eu entrei na academia, eu já tava com 51 quilos. Então eu não mostrei, não pesei antes, né, mas eu sei que eu tava com 49, porque eu pesei, mas eu não tirei foto, na verdade. Vou deixar a foto aqui da data, né, de quando eu entrei, tirei foto, pra vocês verem, eu já tava com 1 quilo, porque eu comecei a comer mais. Beleza, entrei na academia e comecei a comer certinho. Comecei a tomar café, a almoçar, jantar, comer o lanche da tarde ali, e comer mais, né, do que o normal. Então eu comecei a comer mais. Essa é uma das coisas que você precisa priorizar se você quer ganhar peso, ganhar massa muscular, sem o remédio. Priorize comer bastante, porque você vai ter que fazer uma força maior. Se caso você não consegue de jeito nenhum, nem comendo mais, talvez você deva tentar fazer academia, comer mais e tomar o Cobavital. Aí você toma um por dia que já vai fazer diferença, tá? Tenta fazer esse processo de uma forma mais lenta, que eu acredito que dá mais resultado a longo prazo. Algumas pessoas funcionam mais. Então eu comecei a comer bastante, comecei a comer certinho, tomando creatina. A creatina, ela vai te dar mais força pra você treinar. Eu senti que eu conseguia fazer mais séries, né, fazer mais exercício. Quando eu comecei a tomar ela ali, depois da primeira semana, você vai começar a sentir isso. Porque ela demora um pouquinho pra fazer efeito. Tem que tomar todo dia, não pode esquecer. E ela é crônica, se eu não me engano. Então assim, ela continua agindo. Você não vai tomar ela e tipo meia hora depois já vai ver resultado. Não, ela é crônica. Você precisa tomar todos os dias que depois você vai ver o resultado. Eu dei prioridade a alguns alimentos que eu vi que fez muita diferença pra eu ganhar massa muscular. Então o frango. Eu gosto muito de frango, então já é uma boa pra mim. Mas eu comecei a comer muito, muito frango. Banana, então fazia muita vitamina de banana. Não super elaborada, mas só o leite e a banana. E às vezes colocavam um leite em pó ali. Ou um morango, tá? Então foi uma das coisas que me ajudou bastante. Além disso, o ovo. Tem que colocar o ovo se você vai começar a malhar, por causa, né. O ovo é um super alimento. Então ele dá um boom, assim. Coloca o ovo que você vai conseguir ganhar massa muscular mais rápido, tá? O aipine, ou a macaxeira. Não sei como que se chama aí na sua cidade. Mandioca. É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Tenta colocar. Se você não gosta, coloque a batata doce. Que também é perfeita. Ou a batata inglesa, tá? E o leite em pó, né. Comecei a colocar o leite em pó. Também nas minhas vitaminas. Que eu acho que também faz muita diferença. Nessa época eu tava tomando o kefir. O que que é um kefir? Ele é uma sementinhas. Não é sementinha. É uma sementinha. Eu vou colocar a foto aqui de como ele é. E ele faz um iogurte natural. Então você mistura ele com o leite, né. Você coloca ele dentro. E ele vai fermentar ali e vai fazer um iogurte natural. Depois você coa e toma esse iogurte. O que que ele vai fazer? Você vai colocar o leite ali integral, né. Seu leite normal. Então o que sobra ali, aquele iogurte que você vai tomar, é pura proteína, né. Dá pra você tirar o soro. Também é bem bacana. Tem vários jeitos aqui de como conseguir o kefir, né. De como fazer. E ele ajuda muito pra quem faz academia. Gente, ele é um probiótico muito massa. Ele ajuda a proteger o seu estômago. Eu vi que eu parei de ficar doente depois que eu comecei de tomar aí com academia, né. Ele te dá uma sustância muito boa. Dá pra você comer com fruta, né. Não coloque açúcar, pelo amor de Deus. Não estrague o alimento. Mas ele é muito top e eu tomei durante esses 35 dias, né. Até mais, né. Mas depois eu... Depois desses 35 dias, eu parei com essa rotina. É... Porque eu comecei a trabalhar e eu emagreci. Só que eu voltei pros 51. Que é o peso que eu tô agora, tá. Então tem que seguir certinho. Não sei se eu já falei, mas eu vou colocar a foto dos meses aqui, né. Pra vocês verem o dia que eu comecei. E o dia que eu parei. Pra vocês verem que realmente foram 35 dias. E a foto de quando eu parei, eu tava com 54 quilos. Aí eu relaxei, né. Porque quando você chega na meta... A meta era chegar nos 55, mas eu comecei a trabalhar. E eu sou muito assim... Quando eu foco em uma coisa, eu foco mesmo e esqueço de outras coisas. Foque que vai dar certo. Em 35 dias eu ganhei 4 quilos. Gente, é possível. É... E eu não comia tão exorbitante quanto eu comia quando eu tava com o Cobavital. Então sim, consegui engordar sem remédio. Então vale a pena, tá. Outra coisa que eu tomei foi uma vitamina. Eu tenho essa aqui, mas eu acho que era a Lavitan que eu tomava. Mas essa aqui também é muito boa, tá. Compre uma vitamina qualquer, assim. Pode ser complexo B. Pode ser essa aqui que ela vai suplementar, né. Você não precisa tomar mais de uma, gente. Porque o seu corpo, ele só vai absorver o que ele precisa dessas cápsulas... Dessas cápsulas, né. E o resto ele vai eliminar na urina. Então é desperdício. Tome só uma que o seu corpo só vai pegar o que ele precisa e o resto ele vai eliminar. Outra coisa muito importante... Gente, eu tomava muita água. Eu acho que eu cheguei a tomar 3 litros de água por dia, tá. Que aqui na minha cidade tá muito quente. Mas eu cheguei a tomar 3 litros de água. E assim, cara, como faz diferença você tomar água. Principalmente quando você quer ganhar peso, gente. O nosso corpo é formado por 70% água, né. Faz muita diferença, gente. Muita diferença. Ah, vou ficar inchada? Não, tome água, gente. Isso vai ajudar a te desinchar aquela gordurinha que vai começar a ficar na barriga. Porque quem não tem dinheiro pra fazer uma dieta vai ter uma barriguinha. Então assim, e você vai comer mais. Então vai ter mais gordura, assim. Mas não tanto, né. Se você não fizer academia. Então, entre na academia, compre uma creatina. Se não tem dinheiro pra comprar uma creatina, vai sem a creatina mesmo. Mas tenta comer mais. Comer comidas mais calóricas, mais saudáveis, né. Como eu falei, o aipi é muito calórico. O abacate, gente. O abacate é maravilhoso. Faz vitamina de abacate. Toma todo dia. Vai dar muito certo. Pasta de amendoim também é muito boa. Eu comia. Não sou... Não gosto muito de comer todo dia. Eu não... Eu enjoei, né. Da pasta de amendoim. Mas eu comia, assim. Fazia essa força. E é algo que é muito calórico. É uma gordura muito boa. Então coma certinho. Como eu falei. Toma água. Fazer pelo menos cinco refeições, tá. As refeições que você vai comer mais é o café da manhã. E o almoço, tá. E a janta também. Mas tenta não comer muito, né. Pra até não passar mal na hora que for dormir. Na hora que for dormir, tá. E disciplina. Se você tá com foco em alguma coisa. Tenha disciplina. Não coma. Tipo assim. Vai um dia na academia. Depois falta cinco. Entendeu. Tenta ir certinho. Eu sei que a academia é muito monótoma. Tenta fazer certinho. Que vai dar certo. Tá bom. Outra coisa. Antes de você entrar na academia. Tenta tomar um remédio de verme. Tá. É muito, muito importante. Você cuidar disso primeiro. Pra depois começar a tomar vitamina. Porque senão não vai adiantar, né. Você vai tá tomando vitamina. E os verme vai tá pegando ali seus nutrientes. Então tome o remédio de verme primeiro, tá. Antes de entrar na academia. Se você não tem como fazer academia. Não tem dinheiro, Sueli. Porque eu tomei não tinha. Quando eu tomei o Cobabital. Então eu tinha que dar meus pulos. Então faz em casa mesmo, tá. Monta a série ali pra você em casa mesmo. Tem muita gente que consegue ficar com o corpo malhadão. Ganhar massa muscular. Engordar. Ganhar peso, na verdade, né. É só treinando em casa. Então é possível. Faz um esforcinho, gente. Fazer exercício é... Representa 4% do seu dia. Então tenta tirar um tempinho ali pra você fazer, tá. Pula corda. É muito legal também. Só que priorize os exercícios mais estáticos, tá. Porque pra quem é magrinho é melhor. Então ou fazer uma caminhada. Algo assim. Então tem muita opção. Tem muitos vídeos gratuitos aqui na internet. Que vocês podem ver como que faz as séries. Como que faz isso. Como que faz aquilo, tá. Outra coisa que eu tava fazendo nesse tempo. Pra não ganhar barriga. Isso é muito legal. Porque a gente começa a engordar. Começa a ganhar peso. E a barriga vem. Não tem como. Então tome... Tome não. Tome cuidado, aliás. Com isso. Mas eu comecei a fazer o vácuo. Certo? É uma coisa muito maravilhosa. Porque você perde barriga. É impressionante, gente. Eu pesquisei também como fazer o vácuo. Comecei a fazer todos os dias. É rapidinho, gente. Eu acho que cinco minutos você faz o vácuo. Sabe? Acorda pela manhã em jejum. Faz o vácuo. E realmente não cresce a barriga. Sabe? Então nesse tempo eu fiquei fazendo. Fiquei com um corpo muito legal. Então vou ver se eu deixo uma foto aqui. Que eu tirei contra a luz do sol. Que meu corpo ficou muito bonito. E realmente o corpo fica muito bonito. Então academia vácuo, creatina é sensacional. 52 é um peso muito legal pra mim. Mas eu queria ver se eu conseguia chegar aos 55 sem tomar remédio. E ver que é possível, tá? Então vou deixar as fotos aqui com 51, 52, né? E com 54 quilos pra vocês verem a diferença, tá? Agora vamos para o desafio, né? Que a gente vai fazer a partir de agora. Então não sei quando esse vídeo vai ser lançado. Mas hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 29 do 11. Dia 5 que eu vou fazer as compras. E eu vou começar a tomar um hipercalórico caseiro. Por que que eu decidi isso? Gente, quando eu comecei... Nesses 35 dias eu comprei um hipercalórico. Mas eu não consegui tomar de jeito nenhum. Gente, dava ânsia de vômito. Porque tem gosto de ovo, né? Eu tenho ele aqui, ele tá guardado ali. Mas eu tô usando pra fazer bolo. E eu vou continuar fazendo isso. Porque eu paguei muito caro e não vou jogar fora. Porque eu sou pobre ainda. Vou mostrar pra vocês essas compras, né? Que eu vou no mercado, vou fazer. Eu quero mostrar tudo pra vocês. O que eu vou comprar, como que vai ser, né? Vou pesquisar mais aqui sobre os hipercalórios caseiros, né? Vou mostrar eu fazendo e tal. Vou começar esse ganho de peso de novo. Porque a minha meta é chegar no 55 com massa muscular de forma saudável. Então, vou mostrar tudo que eu vou comer. Vou mostrar a minha rotina. Como que vai ser esse processo, né? Pra ganhar peso, né? De novo, mas dessa vez saudável. E focar na massa muscular. Eu parei de fazer academia, mas faz um mês e meio que eu tô fazendo box chinês. Que eu acho que é, pra mim, é sensacional. Quero fazer academia ainda, mas não tenho dinheiro pra pagar os dois, né? Vai ser o box chinês. E eu tô vendo que mesmo sem eu fazer dieta certinho, né? Pra ganhar massa muscular, eu tô conseguindo evoluir. Tô gostando bastante. É uma coisa que eu vejo que o tempo passa muito rápido no box chinês. Não é igual a academia. E a academia, eu via cada minuto passar. E pra mim era um pouco chato. Mas no box, não. Eu gosto, né? Eu já pratiquei artes marciais há muito tempo. Então, é algo que eu gosto. Eu acho que tá fazendo muita diferença. É ótimo pra quem quer ganhar massa. Definir a barriga. Porque é uma das poucas esportes que definem realmente. Então, é ótimo pra quem quer emagrecer também. Então, como que vai ser esse processo? Vou tomar esse hipercalórico. Vou continuar tomando essa creatina. Ela tem só um pouquinho. Eu não sei se eu vou comprar outra. Porque realmente, não tô querendo gastar agora. Mas vou ver se eu compro outro, se eu conseguir. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse hipercalórico, tá? E como tomar. Vou explicar. Vou fazer um vídeo certinho. E continuar fazendo o box e comendo certinho. Então, esse vai ser o desafio. A meta é chegar nos 55. Eu tô com 51 quilos. Vou tirar foto do meu corpo antes. Pra vocês verem, né? Que não é mentira. Vou pesar na balança. Vou mostrar certinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem dois vídeos aqui de como ganhar peso. Como engordar rápido. É claro que esse processo de ganhar peso sem o remédio, ele demora mais. Você vai ter que ter mais paciência. Mas é algo muito bom, tá? Mas eu sei também que tem gente que não suporta mais ficar magro. E não consegue comer realmente. Então, busque sim o remédio. Mas faça com cuidado, tá? Busque um nutricionista se você tem condição, né? Não esqueçam de deixar o like. Porque isso é muito importante. Isso incentiva a gente a postar mais. O vídeo ficou longo, sim. Mas eu quis trazer toda a minha experiência, né? Da outra vez ficou muitas dúvidas. Então, tive que gravar a parte 2. Se ficou alguma dúvida, assim. Você quer saber sobre esse processo. Já se inscreve aqui. Ou deixa seu comentário, a sua dúvida. Eu vou responder. Beijo, obrigado e tchau.